Olá meninas, espero que vocês estejam bem. Uma tendência que promete muito frescor para este verão brasileiro são as peças com o tecido lese. Venha comigo conhecer todas as peças e as cores tendências para esta primavera-verão de 2022. Me chamo Marcia Diniz, se você está vindo aqui pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vinda. As meninas que me acompanham são meninas que querem aprender a se vestir bem, a comprar a roupa certa, ficar por dentro de tudo da moda. Aproveita e já se inscreva no canal, curte o vídeo se você gostou já do tema e também compartilhe com aquela amiga para o nosso canal crescer e mais mulheres terem acesso aos vídeos que eu faço para vocês com muito carinho. A lese, né, quem já conhece, olha, eu estou com uma blusinha de lese. Ela é esse tecido de algodão, todo furadinho, por isso o frescor para o nosso verão, tecido bastante antigo. Eu lembro até de fazer para minha filha, para o batizado da minha filha, há 35 anos atrás, o vestidinho dela era branco de lese. Hoje em dia, é um tecido que você encontra com mais facilidade, roupas para comprar. Eu mesmo fiz, além dessa blusa, eu fiz um vestido verde de lese para mim, com os babados caído aqui, com o modelo ombro a ombro. Ficou bem bacana, bem fresquinho, bem gostoso. Principalmente nos vestidos, a peça fica super bonita e chique. E para este verão, a lese vem colorida. É uma peça que valoriza muito você, você pode usá-la para sair à noite, é só você colocar um acessório mais chique, bonito. Uma peça em lese, meninas, seja num vestido, seja numa saia, pode te acompanhar num almoço ou num jantar entre amigos, numa confraternização agora de final de ano, dar um passeio com a família e principalmente, meninas, fazer um vestido em lese branco para o Réveillon. Uma peça que, além do Réveillon, você vai poder usar em outras ocasiões também. Então, meninas, aproveitem essas dicas que eu estou dando para vocês, os looks para vocês se inspirarem e arrasem nesta primavera e verão. Tchau, tchau. 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 Um grande beijo, meninas, e eu espero encontrar com você no nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.